A mobilização foi realizada com outras seis instituições de ensino superior no Paraná. A categoria cobra a recomposição da defasagem dos salários e reformulação da carreira do magistério universitário, que de acordo com a Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Dunioeste, está parada nos órgãos do governo. Nós acumulamos nos últimos sete anos uma perda salarial de 42% e também outras pautas, como a recomposição do plano de carreira. A greve dos professores iniciou no último dia 15 porque, de acordo com a classe, o governo do Paraná não aceitava negociar com os professores o plano de carreira que, de acordo com eles, estava parado. A suspensão é válida por 30 dias e agora o próximo passo é a negociação com os professores e o governo estadual. Estamos suspendendo a greve a partir de hoje para que, a partir de agora, o governo, nesses 30 dias, apresente de fato uma proposta de recomposição salarial, segundo o governo, pela recomposição do plano de carreira. Então, para nós, nós vamos aguardar, vamos continuar na mobilização para que esse prazo, solicitado pela Casa Civil, solicitado pelo governo, então agora está com o governo esse tempo necessário para apresentar uma proposta concreta para os docentes de todas as universidades estaduais. De acordo com a direção da União Oeste, em Francisco Beltrão, que não quis gravar entrevistas, A greve não afetou o calendário acadêmico da universidade.